Bom dia, gente. Agora são... que horas? Que horas são agora? 8h46. 8h46. Eu tô passando com essa cara lavada pra iniciar o vlog do casamento da minha mãe. A gente vai começar a se arrumar agora pra ir pro cartório. Minha mãe já tá se maquiando, minha mãe e minha irmã ali. E do decorrer do dia eu vou mostrar umas coisas pra vocês, tá bom? Beijo também. Então, gente, a maquiagem ficou assim. Agora eu vou descer lá embaixo pra maquiar a Cris, que vai ser madrinha. E depois eu passo aqui pra mostrar pra vocês. Gente, minha mãe tá pronta. Falou? Oi, fruto. A gente já vai pro cartório já e eu vou gravando pra vocês lá. Gente, a gente chegou aqui no cartório. Essa é minha tia, minha mãe, a Cris, que é madrinha, meu tio Papai Noel e o fotógrafo, Leandro. E aí eu mostrei ela. Aí, no decorrer do dia eu vou gravando mais pra vocês, tá bom? Um beijo. Ar durum que eu tô gravando mais pra vocês, tá bom? Olha. Olha, vou gravando mais pra vocês, tá bom? Deixa eu gravar, ó. Oi gente, então, tô pronta pra ir pro casamento, tô com essa roupa, não sei se dá pra ver, tô com um body, uma calça flare e sapetilha, e tá frio, eu não sei se eu vou pôr alguma roupa e se eu vou pôr algum colar, mas eu vou ver, e aí eu aviso pra vocês, o que vocês acham. Nada a ver né, melhor não. Aí eu mostro pra vocês, quando eu tiver lá na festa, certo? Agora eu vou receber uma salva de palmas da doiva Cristina. Já pega o ponto já, pega o ponto. Que lindo, eu vou dar uma salva de palmas. Calma. Eita! Eita! Olha pra trás. Uhuuu! Maravilhosa! 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 Minha mãe vai se chorar com a nossa gente. Na minha cabeça. Maravilhosa! Maravilha! 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 Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, não toque nada não Pra fazer feliz, só você me faz Oi gente, voltamos Gente, a gente tá no momento da festa porque... Por que não? Ah, não tem muito o que gravar gente Minha mãe foi tirar foto pra eles iam trocar E aí mais tarde a gente volta Pode entrar E aí mais tarde a gente volta Pra gravar pra vocês Beijo Olha como a Nathalie é baixinha Gente, eu sou muito baixinha Olha a nossa diferença de estar agora Pra ganhar ou não, né? Nossa gente, eu sou muito baixinha Sério, vocês não tem noção Mas nossa, tá no entorno Eu tirei Mas enfim gente, a gente vai voltar pra festa E depois a gente vai continuar gravando um pouco pra vocês Beijo Olha gente, que apareceu Gente, apareci Tava participando da cerimônia Gravei pra vocês Fiquei muito nervosa Gente, tem que ser aqui Fala oi, Nhi Mostra a língua É... Ah, que coisa gostosa Pior que a gente mostra Tá gente E mais tarde a gente aparece de novo Gente, a Andrews te deu uma saídinha Mas eu tô aqui na festa ainda Aí eu vou mostrar um pouco das pessoas que estão aqui Juliana Tá aí Amanda Fala oi Gente, eu vou mostrar um pouco da minha mãe Gente, olha Tô mostrando dela de novo Porque ela queria aparecer, tá? Juliana Juliana aparece Oi Olha Fala oi Fala oi pro nosso canal Oi Fala oi, Ayrton Nossa, olha aí Olha lá Ai, vai ver Ai, vai ver Mas agora que não ficou Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Falou assim Eu vou contar com dois pratos Uma criança E não conseguiu tirar a cadeira do meu pai É É É É Vai, vai, vai Que bom Vai, vai, vai Melhor que a gente vai... Onde que lá? Lindo, olha só Ele tá aqui no meu homenagem É o que ele quer tirar o nosso corpo Eu gosto Ele tá aqui na verdade Vai, vai E quem é que nós vai, João? Oi, gente! Não, grava isso, grava isso, grava isso, ó. Só tem dois. Calma aí. Gente, a minha mãe, como ela tá linda, mandou oi pro canal. Ela tá bonita, gente, olha aí o tom, lavado, olha a decoração como ficou, minha irmã, meu tio. Oi, tio! Letícia, essa cara de bunda. Aí a Andressa saiu, gente, a Andressa saiu, mas eu tô mostrando um pouco daqui da festa. Meu cunhado e prima ao mesmo tempo é o falso. Mas enfim. Mas enfim, gente, quando a Andressa voltar eu gravo mais. Aí agora vai ter o jantar e eu gravo pra vocês também. E aí eu vou mostrando pra vocês. Vai! Gente, a gente tá finalizando aqui o vlog. Casamento deles, olha o mesmo. Casamento deles, olha o mesmo. Espero que vocês gostem. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e aperta o sininho no botão. Tchau, minha gravata! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! Obrigado.